bem-vindos ao meu canal meu nome é margarete andrade e hoje eu vou mostrar pra vocês uma série especial que o meu cliente vai fazer um cafezinho fantástico pra gente vou mostrar que os processos que ele vai fazer o nome dele é paulo vamos lá para o processo do ser café todo mundo a gente vai fazer um café rário coado esse café do serginho de manhã mirim rário a tá assim o nome do café primeiro começa dobrando aqui o filtro e já coloquei água para esquentar aqui ali daqui a pouco a gente vai escaldar então pessoal enquanto é a água está no olha a água está esquentando tem que chegar numa temperatura temperatura de quanto paulo assim ele agora vai fazer a medição aqui do café vai fazer proporção um para 15 para cada grama de café a gente vai colocar 15 ml de água assim não colocar aqui 40 gramas 40 gramas de café para 600 ml de água olha gente que balança legal olha totalmente digital se vocês quiserem comprar essa balança a gente vai estar lá no canal vou botar o link da descrição para vocês comprarem essa balança vai só para o bom café é bom vocês moer na hora ali como é que ele tem não tem pau não tem milho não tem arroz totalmente puro gente não é um café queimado esse café é um espetáculo bom vamos para moagem esse café moado na hora ele já colocou aqui os grãos aqui dentro e nós vamos ele vai fazer a moagem do café pessoal olha só o café olha a textura a cor desse café e sem falar olha o aroma pena que vocês não podem sentir o cheiro mas está muito cheiroso café moído na hora é tudo bom processo aqui é de passar uma água quente nesse coador né para tirar o que paulo isso aqui é para tirar a química que vem daqui os alvejantes que eles colocam e também para colocar o café e não absorver o café não roubar o café bom gente isso é para quem gosta de um bom café continuando aqui então pessoal a gente vai fazer primeiro a pré-infusão a gente vai cobrir o café com água e deixar por 30 segundos sem fazer um movimento circulatório para não criar canal preferencial para poder extrair o máximo do pó essa balança ela também mede segundo os minutos é a gente tem um cronômetro aqui ai que legal que bacana olha eu não sabia eu descobri aí aqui a gente vai colocando mais ou menos de 100 gramas aqui ó 100 gramas de água em média de água tem toda uma medida um tempo café assim especial a gente tem que fazer com muita muita dedicação muita cautela muita técnica só professor paulo mesmo bom agora o processo do café são quantos minutos aqui eu imagino que deve dar 8 minutos o correto é ficar até 5 minutos como o pó tá muito bem fino eu acho que não vai dar vai ficar vai passar um pouquinho de 5 minutos então gente vai estar fazendo os processos aqui de passar o café todo vai levar uns 8 minutos então a gente vai passar e a gente volta já para mostrar para vocês como é que ficou o café então pessoal vocês conseguem ver aqui que tem bastante espuminha aqui ó tem essa crema isso aqui quer dizer café novo quando você compra o café já moído dificilmente ele cria essa espuma ah tá então como foi o café moído na hora é que fica essa cremosidade isso exatamente essa espuminha né ah tá vamos colocar a última porção de café vamos colocar um pouco de água sempre fazendo movimento circular e ainda faltou um pouquinho de água ainda vamos colocar agora o restante da água até dar 600 gramas aqui vamos lá sempre fazendo movimento circular pronto bom agora é só esperar coar nós vamos provar o cafezinho então pessoal olha aqui ó tá vendo como é que ficou aqui a borra do café o ideal é ele ficar bem retinho se ele ficar como se fosse um funil tivesse um buraco aqui quer dizer que é criou um canal preferencial para a água que você não conseguiu extrair da lateral o café do pó da lateral e agora eu vou me experimentar mexe um pouquinho de café mexe um pouquinho de café olha que espetáculo gente de café é você é uma boa experimenta aí oh valeu pode ser esse café tem que ser tomado gente sem açúcar cheirinho um espetáculo olha o meu vou experimentar também vou experimentar também o meu café não precisa de açúcar é para ser tomado sem açúcar esse café né e o ideal é não beber açúcar né bom gente vou experimentar o meu café feito pelo patrão isso é muito amoral né muita amorania né isso aí servido? gostaram? espero que vocês tenham gostado do café como é feito um processo de um café moído na hora com uma máquina com todo equipamento feito pelo patrão bebendo cafezinho fazendo cafezinho para a gente se gostaram do vídeo gente não deixe de deixar aquele like compartilhar ativar os sininhos das notificações e se inscrever no meu canal que tá cheio de novidade aí ó beijo tchau fui